Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero de verdade que sim. Bom, como vocês sabem, esse período em que o futebol brasileiro está parado, onde nós não temos calendário, os jogadores estão em férias, os dirigentes já pensando nos elencos para as competições do ano seguinte. Este período em específico é repleto de possíveis negociações, possíveis contratações, possíveis saídas, enfim, uma série de especulações. Para quem gosta disso, realmente é muito bom e muitas dessas especulações acabam por se confirmar, assim como a maioria não se confirma. E o nome da vez no internacional que tem sido muito falado por colegas de imprensa de diferentes veículos é de Kehler, que Kehler poderia estar de saída do clube. Segundo alguns colegas de imprensa, inclusive o Vasco da Gama estaria meio que obcecado por Kehler, teria oferecido 3 milhões de dólares pelo goleiro do internacional e, como o Inter não aceitou, estaria disposto, inclusive, a pagar 5 milhões de dólares. Ou seja, praticamente arredondando 27 milhões de reais no valor, completamente fora da realidade do futebol brasileiro, principalmente para um goleiro. Pois bem, diante disso, eu conversei com o empresário do Kehler para entender melhor essa situação. Questionei ele sobre esses valores, questionei ele sobre essas supostas propostas do Vasco da Gama e eu trago aqui nesse vídeo para vocês o posicionamento oficial. O que diz o representante, o empresário do goleiro Kehler sobre essas informações de propostas milionárias do Vasco da Gama? Mas antes, deixa eu te fazer um convite especial. Caso seja a tua primeira vez por aqui, tu não conhecia o meu canal, mas gosto de estar sempre muito bem informado sobre o internacional, sobre o esporte em geral, te convido a se inscrever por aqui. Não só assiste o vídeo, te inscreve e ativa as notificações, é barbadinha. Só clicar aqui no botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se e clicar no sininho e ir em todas, assim todo vídeo novo, toda live nova, todo conteúdo exclusivo do canal, tu vai ser notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão para tu não perder nada. Então, te inscreve aqui e ajuda muito para o crescimento do canal e para o prosseguimento desse trabalho. Bom, vamos lá então às informações sobre o Kehler. Bom, como vocês sabem, o goleiro Kehler não iniciou o ano em alta no Internacional. Iniciou a temporada 2022 sendo reserva do goleiro Daniel, mas após uma série de falhas do Daniel, após ele ser um dos principais responsáveis pela eliminação vexatória do Inter para o Globo. Enfim, o Kehler acabou recebendo oportunidades e mais oportunidades e acabou encerrando a temporada como goleiro titular do Internacional. E nesse período de possíveis negociações, onde o mercado está mais agitado, é natural que o goleiro titular do vice-campeão brasileiro acabe chamando a atenção de outros clubes. É simplesmente natural, não tem problema nenhum nisso. E conforme alguns colegas de imprensa, o Vasco da Gama seria um time que gostaria de contar com o Kehler na próxima temporada. Não somente gostaria, estaria, tipo, obcecado pelo goleiro do Internacional. Segundo alguns colegas de imprensa, o Vasco teria oferecido 3 milhões de dólares pelo goleiro do Inter. Na cotação dessa terça-feira, isso daria 16 milhões de reais, o que já é um valor bem alto para um goleiro. Porém, nessa terça-feira foi divulgada a informação de que o Inter teria negado essa proposta de 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais e que o Vasco da Gama estaria disposto a aumentar, quase dobrar a sua proposta para 5 milhões de dólares. Isso dá quase 27 milhões de reais, um valor completamente absurdo para o mercado brasileiro quando a gente se refere de goleiros. Então, após a divulgação desses valores, eu decidi ir atrás de mais informações e conversei com o Jorge Machado. Jorge Machado, para quem não sabe, é o empresário de Kehler, é o responsável pela carreira do goleiro atualmente. E como vocês podem ver aí na tela, eu questionei ele sobre o valor de 3 milhões de dólares oferecido pelo Vasco e também se o Vasco realmente estaria disposto a aumentar para 5 milhões de dólares. Ou seja, eu fiz dois questionamentos. Se é verdadeiro o valor de 3 milhões de dólares, se realmente houve esta proposta de 3 milhões de dólares e se houve, se o Vasco realmente estaria disposto a aumentar para 5 milhões de dólares, como vocês podem ver na mensagem na tela. Pois bem, a resposta de Jorge Machado, empresário de Kehler, foi a seguinte. Está aí na tela. Segundo ele, nada disto é verdade. Ele rechaçou qualquer proposta, disse que nenhuma destas informações que estão sendo divulgadas é verdadeira. Obviamente, esse vídeo aqui não é para desmerecer a informação de colega nenhum. Todos nós jornalistas temos as nossas fontes, fontes em quem confiamos, mas este é o posicionamento oficial de Kehler através de seu staff, através do seu empresário, através de quem cuida sua carreira. Jorge Machado diz que nada do que está sendo divulgado é verdade. E após o posicionamento por parte do empresário do goleiro, eu também conversei com uma fonte do Beira Rio, uma fonte ligada à diretoria do Internacional, que também acabou negando a informação. Disse que o Inter não recebeu proposta nenhuma e que inclusive conta com o Kehler para 2023, ano que vem, que vai ser marcado pela volta do clube à Copa Libertadores da América. Então, neste momento, o clube nega, diz não ter recebido proposta alguma e o empresário do jogador, Jorge Machado, afirma que nada do que está sendo divulgado é verdade. Então, estes são os posicionamentos oficiais por parte do empresário do jogador e também do clube. E eu te convido, antes de encerrar o vídeo, para comentar aqui embaixo, caso o Kehler realmente saia, quem deveria ser o goleiro titular do Internacional em 2023? Dar mais uma chance para o Daniel ou o Inter deveria? Talvez até com a permanência de Kehler, o Inter deveria ir atrás de um goleiro mais experiente? Se sim, coloca o nome aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E novamente, te convido, se tu não é inscrito no canal, gosta desse tipo de vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!